As guerras da morte o Senhor me arrancou Eu amei sem destino, ele e a razão A escutada da vida foi da conta Pergulhei de cabelo, o abismo sempre Conclui dos coisas na parte de mim Eu perdi no espinho do pecado que eu sei A ponte da vida que a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas guerras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca disse Acordei de um pesado e voltei a viver Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! O chão sou verdade que eu nunca disse Tá por acontecer a morte sua vida A alma querida Horação quebrada, Jesus conseguiu Nas guerras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca disse Acordei de um pesado e voltei a viver Bem bonito, bem forte, Senhor! Eu hoje estou vendo as a escutada Foi um dia de sol, mas eu fui embora Fui barco à deriva Fui noite sem lula Eu não sei calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já me lembro Eu fui ponto sem lula Hoje eu sou morreu A alma querida Horação quebrada, Jesus conseguiu Deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha aí É uma brincadeira que eu faço Vamos ver se vocês conseguem Deus não rejeita a oração Oração errar em medo Nunca vi um justo sem resposta Por ficar me sofrimento Basta somente esperar O que Deus me dá fazer Quando eles têm as suas mãos É a hora de me vencer Vamos lá Ele cantou 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 Quero te valorizar o que você tem Você é o jeito, você é o amor É o importante que me falarei Nada de ficar sobrancando o senhor Nesse seu complexo interior Dizendo que eu sei que não é ninguém Eu venho a falar do valor Olha, eu venho a falar do valor que você tem Não me importa, senhor Ele é só, o Espírito Santo Até concebido Interpremei Interpremei Aí você for E pra ele é a ra Por isso levante e entende É seu Deus, senhor Você tem valor Sua equilibridade Você tem valor Você é o espelho E a praia, a imagem e o Senhor Olha o ciúme do país, a terra é o robô Já é o bastante que eu reconheço Você é o valor Você é o valor Para o fim do mundo Puro de ouvir E você não é destruído Eu não vou ter Ele está aqui Pra te levantar Eu vou te levantar Eu vou te levantar Eu vou na minha casa Eu vou na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Puro de ouvir Eu vou na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Com a sua concentração É o mar que sobe a casa O seu sangue é meu medo, a melhor Aquele lado eu me canto a senha Como é que tem este lugar? O varão de guerra aqui está Ele percorre por todo o lado Por dentro e por fora ele está olhando Olha teus pés, olha teus mãos Tente não ligar o meu irmão O varão de guerra aqui está Como é diferente neste lugar Quem está frio, a charega Tem o inferno, vai suportar Esse campeão, está frio O varão de guerra, vem o seu avão 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 Até o tempo onde O varão de guerra, vem o seu avão 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 Glória a Deus, as formas bem alegres por Senhor Amém? Olha aí, povo abençoe